Olha só, a Prefeitura de Arassatuba, gente, começa a mutar a partir de hoje os donos de terrenos abandonados na cidade. A repórter Michelle Bacilar tá acompanhando tudo isso ao vivo desde o comecinho da manhã e agora conversa com a gente. Tô observando que aí no fundo, Michelle, tem um terreno que tá completamente abandonado, nem calçada tem, né? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a gente ao vivo. Pois é, Casa Grande. E o pessoal teve tempo, viu, pra adequar essa situação. Os proprietários de terrenos tiveram aí dez dias pra limpar os terrenos e deixar tudo ok. Mas como você tá vendo, né, a situação tá desse jeito, abandonada. Vou pedir pro Marco Leandro mostrar aqui pra gente. Só nessa rua que nós estamos aqui, no bairro Moarama, na zona leste de Arassatuba, tem vários terrenos. Olha só, do outro lado da rua, mais um terreno aí nessas condições de abandono, com mato alto, né? Bastante sujeira. A gente vai conversar agora, Casa Grande, com o fiscal da prefeitura, o Ramon, que vai explicar pra gente, né? Agora o cerco tá fechando mesmo. Como é que vai ficar essa multa? Ficou mais cara. Verdade. A ideia nossa é que os proprietários sejam conscientizados, ok? Portanto, então, foi elevado o valor da multa, de 0,5% do valor venal, para 10% do valor venal. A ideia é isso daí. Eles têm que limpar, manter limpo. Não só limpar agora, como foi dado esse prazo de dez dias, notificados via edital, mas manter limpo durante todo o ano, né? Nós temos aí uma cidade com muitas chuvas, problemas seríssimos de animais, né? Mosquitos, da dengue. Nós temos que providenciar, então, uma maneira rápida de manter limpo esse terreno. E foi assim que nós estamos agindo. Só pra gente deixar claro, 0,5% era quase nada. 10% se esse terreno aí valer 50 mil reais, 5 mil reais de multa. É, é isso aí. Nós tínhamos multa de 8 reais e 50 centavos. É irrisório, né? Então, a multa sendo mais pesada, nós acreditamos que, a princípio, haverá muitas punições. Porém, com o tempo, a conscientização dos proprietários a manter limpo seus terrenos. Agora a gente vai mostrar, vou pedir pro Marco Leandro mostrar a Casa Grande. Olha só, nesse terreno aqui, por exemplo, não tem calçada e nem muro. E a lei também mudou pra isso. A exigência também que o pessoal adeque, né? Mesmo que não tenha casa construída, tem que ter calçada e tem que ter muro, senão também tem multa. Isso. A construção de muro e calçada também é obrigatório. Está na lei, no Código de Postura do Município, e uma lei municipal também. E prevê multa de 10% do valor venal também. Inclusive, as casas têm que fazer calçada. As casas têm que ter calçada e os terrenos, muro e calçada. Ok. Ramon, obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande. Tem que se adequar porque fica bastante caro, viu? É mais barato limpar. Exatamente. Eu quero tocar num outro ponto com você, Michele Bacilar. Além dos terrenos que nós sempre mostramos aqui no nosso SBT interior, tem muito terreno da Prefeitura que está tudo sujo, está no abandono danado, está com mato alto, não está com calçada. Como é que fica a situação? A Prefeitura vai fazer uma autopunição aí, vai se multar ou isso não existe? Vou perguntar aqui para o Ramon. Ramon, o Casa Grande está perguntando, fazendo questionamento, dos terrenos da Prefeitura, né? A gente mostrou há uns dias atrás aí alguns terrenos meio abandonados, sujos. A Prefeitura também vai dar o exemplo? Isso. A Prefeitura tem um cronograma dela, é da Secretaria Municipal de Obras, não é? E eles vão limpar a parte que compete à Prefeitura. Nós, compete aos particulares, que é da Secretaria de Planejamento, os fiscais de obras particulares. Nós temos o Constantino, é um secretário eficaz, competente, e ele estará dando conta desse recado, com certeza. A gente vai acompanhar, tem prazo para isso? É gradativo, ok? Porque é toda a cidade, né? Toda a cidade a Prefeitura tem que limpar. Onde tem área pública, a Prefeitura também terá que limpar e ela está limpando. Gradativamente, ela está limpando. Ok, Ramon, obrigada pelas informações. A gente vai estar acompanhando aí, né, Casa Grande? Vamos ficar sempre em cima do lance, Michele Bacelar. Obrigado pela participação, bom dia para você. Só um acréscimo de informação, pessoal. Quem tiver alguma denúncia de terreno abandonado em Aracatuba, deve procurar o Atende Fácil, ali na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, no centro da cidade.